Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora O Tantã vai chegar pra marcar Basta acreditar, um novo dia vai lá Sua hora vai chegar Pega essa cabota Pega essa cabeça, mete o pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai lá Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé Para o pé e vai na fé